A CIDADE NO BRASIL 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 Tu és tudo o que eu mais quero Tu és tudo o que eu mais quero Abre os lábios, fecha os olhos Pra beber, na tua presença Pare o tempo, fecha os dedos Tu és tudo o que eu mais quero Não, não, não Não há nada que eu queira mais 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 Não há nada que eu queira mais